Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ibeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Tenho 1,63m de altura, meu cabelo preto, está na altura do ombro, estou utilizando um óculos com armação azul, em dois tons, certo? Ao fundo um quadro com flores, olha só que legal, amo fotos, amo quadros, amo flores. Muito contente, não me canso de falar que estou contente, porque eu sei que vocês estão em uma nova jornada e buscando. Acredito e confio nisso, tá bom? Porque aprender enobrece a alma. Agora, nosso ponto será sobre fato. E o que é? Acontecimento real ou fictício para as narrativas. Ocorre entre pessoas ou instituições, um fato ocorre dentro de uma instituição, com uma instituição, ou entre pessoas ou com pessoas. É também situação entre pessoas e animais ou fenômenos da natureza. Então, nós constatamos um fato com algum desses sujeitos envolvidos, certo? Vejamos um exemplo de um fato. Brasileiro abre biblioteca para crianças na África com a ajuda do SNB. Agora, vamos ler um texto? Vejamos o texto completo. Brasileiro abre biblioteca para crianças na África com a ajuda do SNB. A instituição é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Foi com esse propósito que Clayton, Cardoso da Silva, saiu do Brasil e abriu uma biblioteca para crianças carentes em uma comunidade da África. Enquanto todo mundo se isolava por causa da pandemia, Clayton partiu para o vilarejo de Lukwambi, na Tanzânia, que por estar muito isolado, não tinha casos de Covid-19. E foi lá que o brasileiro iniciou um projeto que divulgamos no ano passado. O resultado veio esta semana, um ano e meio depois. Quando eu estava na África dessa última vez, a página do Só Notícia Boa publicou uma matéria aqui no Brasil a respeito das salas. E então, vamos agora sair do fato para a causa. A causa pode ser conhecida como origem de algo, razão porque algo acontece, motivo que impulsionou um acontecimento, uma ação, uma atitude, uma ideia e princípio, o início de um acontecimento. Já a consequência é o impacto, efeito, resultado ou resposta de algum acontecimento. Tal evento, tal acontecimento, apresenta um efeito, daí a ideia de causa e efeito, apresenta um impacto, seja ele positivo ou negativo, ou reações, e apresenta a resposta ou resultado, que é justamente aquilo que você tem como algo mais concreto, visível ou palpável. Vejamos aqui um trecho do texto, em dois pontos, marcação e negrito. Vamos começar aqui embaixo. Aqui é um fato. Por quê? O que foi que ele fez? Abriu uma biblioteca para crianças carentes em uma comunidade da África. Mas o que impulsionou essa abertura desta biblioteca? Pensar que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Um pensamento motivador foi o que eu chamo de força motivadora, impulsionou a criação da biblioteca, que se tornou um fato. Entenderam? Bom, em outro recorte nós temos... Fato, que foi a criação da biblioteca, certo? E nós temos uma consequência, centenas de pessoas querendo ajudar em algo. Mas essa consequência teve origem como? A partir de quê? A partir da página da publicação, da página do Só Notícia Boa. Só Notícia Boa publicou essa boa ação, essa iniciativa, certo? De Clayton, e proporcionou, deu como resposta, deu como resultado, o interesse, na verdade, de pessoas querendo ajudar. Entenderam? Então, a causa, a ação do site de notícias que motivou as pessoas a ajudarem, certo? Então, ter publicado, as pessoas terem lido, teve uma resposta. Qual foi? O interesse das pessoas em querer ajudar. Isso é muito importante. Então, tudo que a gente faz gera impacto, gera, produz respostas e resultados. Nesse caso aqui, o resultado foi despertar o interesse das pessoas para que aumentasse, né? Para que, com a ajuda, pudesse melhorar a dinâmica da biblioteca lá. Vejamos aqui, como identificar o fato, a causa e a consequência. Primeiramente, a causa. Você vai perguntar, né? O que perguntar? Qual foi o motivo de isso ter acontecido? Isso aconteceu por quê? Para você identificar o fato, o que perguntar? O que aconteceu? É um problema, uma situação envolvendo pessoas ou instituições? Há repercussão na mídia? Então, o fato, para ser identificado, você faz simplesmente a primeira pergunta. O que aconteceu? Já para identificar a consequência, o que perguntar? O que esse fato provocou na sociedade ou nas pessoas? São reações ou respostas e impactos negativos ou positivos? Então, você precisa perguntar e a cada resposta você vai encontrar a identificação do fato, da causa ou da consequência. Para continuar, vamos ler um texto ou ler um outro texto? Os indígenas, testemunhos da mãe terra. As línguas indígenas. A classificação mais comum que se faz dos povos é pelas línguas que falam. Entre os povos indígenas do Brasil, há uma das proliferações linguísticas mais significativas da história da humanidade. Em 1550, as terras brasileiras abrigavam cerca de 5 milhões de indígenas, agrupados em 1.400 povos, falando 1.330 línguas. Hoje, devido à dizimação ocorrida em 500 anos, sobraram apenas 180 grupos étnicos, havendo, portanto, uma perda de mais de 1.000 línguas, 85%. Vale ressaltar que esta publicação e estes dados data do ano 2000, certinho? Neste trecho, hoje, devido à dizimação ocorrida em 500 anos, sobraram apenas 180 grupos étnicos, havendo, portanto, uma perda de mais de 1.000 línguas, 85%. Então, vejamos aqui a identificação da causa. A dizimação ocorrida em 500 anos é a causa e teve como consequência o quê? A sobra apenas de 180 grupos étnicos e a perda de mais de 1.000 línguas, certo? 85%. Então, esse casamento é a partir do fato da questão da língua. E aí você tem uma causa, pode bifurcar em duas consequências. Foi o que constatamos aqui neste trecho. Resumindo, fato é acontecimento, situação entre pessoas, instituições e animais. A causa é o motivo, a razão, a origem, o princípio de algum acontecimento, de algum fato, que gera, a causa, proporciona consequência ou consequências. Que é a consequência exatamente, impacto, efeito, resultado ou resposta, certo? De algum evento. Nosso desafio. Como funciona o protetor solar? Impedir que os raios solares UVA, que alcançam a derme, camada interna da pele, e UVB, que atingem a epiderme, a mais externa, é a função desse produto. O efeito se dá de acordo com um tipo de fórmula. Os chamados filtros físicos fazem com que a pele não absorva os raios, porque contém substâncias refletoras. Já nas formulações químicas, a atuação dos ingredientes é mais complexa. Quando os raios atingem o corpo, encontram moléculas do produto que absorvem a energia do sol. A absorção agita as moléculas que ficam em estado de excitação, voltando em seguida ao estado natural, o que faz com que a pele receba uma fração de energia solar menos agressiva e reflita o restante. A ação do produto também varia de acordo com o fator de proteção solar, FPS, expressa por um número no rótulo. A aplicação de um filtro com FPS 8, por exemplo, permite que uma pessoa permaneça exposta ao sol por um período 8 vezes maior sem que a pele fique avermelhada. Pois então, meus queridos, leia atentamente o texto Como Funciona o Protetor Solar e identifique a consequência do uso do protetor solar. Mãos à obra, meus queridos! Bye! Um beijo e até a próxima aula. Muita paz, muita luz, muito amor no coração e muita certeza de que dias melhores!